Olá todos do trecho MB1539 galera, mostrando aí galera, sem fazer propaganda pra ninguém, mas o disforcímetro, isso aqui já comprei em qualquer casa de acessórios de caminhão, isso aqui é pra quando o parafuso estiver emperrado, ver se tem um parafuso que não sai, foi parafusado na máquina, você tá na beira da estrada, é bom comprar isso aí, né, eu vou comprar esse que é de um colega meu, que eu pedi ele que eu tô apertando os parafusos, e aqui ó, é leve, que ficou pesado aqui porque ele já chegou no final do curso ali do negócio ali, vai aí pra você ver, que leve o galera, eu vou comprar, esse vídeo é rápido aí, entendeu, depois eu vou fazer um outro vídeo que tem muita gente me pedindo do NOL, respeito de NOL de amarração, NOL do NOL carioca, NOL paulista, aquele NOL de fecho, né galera, e apesar de eles tem, viu, NOL, aí ó, chama disforcímetro, última vez que eu fui apressar, tava na casa dos duzentos e pouco real, nela, a lubrificada graça tá saindo ali, beleza galera, é isso aí.